Bem-vindos amigos do Whisky Justificado, eu sou o Guga Mark e hoje vamos fazer o review do Glenlivet Founders Reserve, um rótulo da consagrada destilaria Glenlivet que pertence a Chivas Brothers da grande Pernod Ricard e com grande aceitabilidade pelo preço frequentemente encontrado abaixo de R$ 200. Atualmente, a Glenlivet é a maior destilaria da Escócia, com a massiva produção de 21 milhões de litros de álcool anuais, além de a número 1 em vendas no mercado mais disputado de todos, os Estados Unidos. Perde para a Glenfiddick, que seria a número 1 em vendas de um single malt no mercado mundial. São dados de 2018, onde foram vendidas 16,8 milhões de garrafas pela Glenfiddick versus 14,5 milhões pela Glenlivet. Este rótulo seria um blend de whisky de barris em diferentes estágios de utilização, ou seja, segundos e terceiros usos, porém selecionados pelas suas características individuais. Depois seriam blendados ou ressuscitados, vamos dizer assim, com um whisky potente e moderno, vindo do barril nunca utilizado, nem mesmo para maturar bourbon. Ou seja, um first fill American oak, quer usar o álbum americano de primeira passagem. E a proporção entre eles não é revelada, mas num rótulo descrito para ser um destilado smooth e palatável pelo Master Blender Alan Winchester, a gente acredita que tem uma proporção bem menor de first fill. Jim Murray mudou a nota deste rótulo na Bíblia do Whisky em aproximadamente 10 pontos, sendo mais significativa a melhora na fase nasal, passando de 20 pontos para 23, além do finish e do overall balance. Originalmente, ele foi lançado em 2015, ganhando 78,5 pontos. Depois, a versão de 2017 já ganhou 88. Ele recebeu uma nota por nós de 3,5 de um total de 5. O rótulo teve uma mudança estética e já é encontrado no Brasil em sua nova paginação e pelo menos sabemos que já seria essa versão mais nova, de 2017 para cá, mais pontuada por Jim Murray. Vamos à degustação em si. Seu aspecto geral seria um single malt bastante frutado, com peras e maçãs em caudas, muita baunilha e um apimentado na boca. Justificando a fase nasal, temos aromas de maçãs e peras bem maduras, quase em caudas, associado a frutas negras e vermelhas, como ameixas e groselha, deixando um conjunto frutado muito aveludado e doce. Toque azedo e ácido também é visível com a casca da laranja e temos aromas do barril com abacaxi, caramelo branco, baunilha e uma pimenta potente. O álcool é visível e bem potencializado pela pimenta. A fase bucal, temos muita correspondência ao nasal, médio encorpado e médio oleoso, os sabores frutados estão em evidência e os caramelos também. Mas a pimenta é, sim, a primeira perceptível, levemente agressiva, a todo o pálato onde marca a presença. Percebe-se aqui a influência clara da madeira jovem e first fill com estes tâninos, com arestas apimentados e ardentes prolongados. Eles queimam até o esôfago mesmo após a degustação e deixam o retropálato e a base da língua com um certo amargor. A salivação é intensa, mas não há tanta diluição de corpo devido a uma bolhosidade e a finalização de boca traz uma persistência gustativa média e um residual de boca enseirado com a língua adormecida. O retrogosto, após algumas bebericadas, aparece o caramelo, a baunilha e o mel. Meus amigos, essa foi a degustação do Glen Leavitt Founders Reserve. Ficamos por aqui e nos vemos no Instagram para eventuais dúvidas.